Nova Manhã, Conexão Brasília com Diego Amorim. E o Diego Amorim vai chegando com a gente na Conexão Brasília, hoje para falar de um assunto que está quentíssimo aí em Brasília, né, Diego, que é a questão das transações que foram feitas em dinheiro vivo pela família do presidente Bolsonaro, o senador Randolfe Rodrigues e o deputado Bino Nunes, inclusive você traz aí para a gente alguns comentários deles sobre essa compra de imóveis com dinheiro em espécie, feita aí pelos familiares do presidente Bolsonaro. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro, bom dia, Vanessa, bom dia, ouvintes do Nova Manhã. Olha, eu estou sem dinheiro vivo até para comprar o pingado da manhã. Rapaz, eu estou na minha carteira, não tenho um centavo. Não, ainda mais para quem inventou o piques, usar tanto dinheiro vivo. É complicado, é complicado. Olha, uma reportagem publicada nesta semana pelo UOL, exclusiva, mostrou que quase metade do patrimônio em imóveis do Jair Bolsonaro e seus familiares próximos foi construída nas últimas três décadas, eles pegaram recorte de 1990 para cá, com boa parte de dinheiro em espécie, segundo a reportagem. Foram, de 1990 para cá, 107 imóveis negociados pelo presidente, os irmãos e os filhos, segundo a reportagem, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso do dinheiro vivo. Essas informações da reportagem foram adquiridas por meio das compras registradas nos cartórios e aparece lá o modo de pagamento em moeda corrente nacional. E aí a reportagem pontua que essa expressão é usada geralmente para os repasses em espécie. Nós estamos falando ainda, segundo a reportagem, de um total de 13 milhões e meio de reais que teriam sido usados aí com dinheiro em espécie para a compra de imóveis por Bolsonaro e seus familiares mais próximos. O senador Randolfe Rodrigues, que é da Rede, do Amapá e é líder da oposição no Senado, tem o costume de, sempre que surge alguma polêmica na imprensa, judicializar, acionar o Supremo Tribunal Federal. Não foi diferente dessa vez, ele logo foi ao Supremo Tribunal Federal pedir a investigação em relação a esse assunto e o Randolfe falou conosco no dia de ontem, vamos ouvir o que ele disse. Meus cumprimentos aos ouvintes da Norbrasil FM, meus cumprimentos ao meu caríssimo Diego Amorim. Peticionei do Supremo Tribunal Federal para que ocorra a investigação sobre o caso da aquisição de mais de 51 imóveis por parte da família do senhor presidente da República. Eu pergunto preliminarmente, quantas famílias brasileiras compram carros, apartamentos, terrenos, casas em dinheiro vivo? Convenhamos que este não é um procedimento usual. Convenhamos que necessita de uma investigação. A própria legislação brasileira estabelece que saques acima de 10 mil reais no COAF devem ser periciados. Este tipo de prática se assemelha a comportamentos que só ocorrem da parte do crime organizado, sobretudo do narcotráfico. Ao que parece, a consígnia Deus, Pátria e Família é, em primeiro lugar, a família de Jair Bolsonaro e muito atrás vem Deus e Pátria. Está aí o senador Randolfe Rodrigues, líder da oposição no Senado. Eu também falei com o Bibo Nunes, que é um deputado federal eleito pela primeira vez em 2018 pelo Rio Grande do Sul como apoiador fiel de Jair Bolsonaro. Ele atacou o Randolfe Rodrigues, que entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir também o Bibo Nunes, por gentileza. Quero fazer aqui uma saudação especial aos ouvintes da Nova Brasil FM, que está aí por todo o Brasil, em especial ao grande comunicador jornalista Diego Amorim. O senador Randolfe, da Rede, diz que vai ao STF porque está convencido que houve ladruagem nas compras de imóveis dos familiares de Bolsonaro. Ele é da Rede e vai sim enredar bastante, porque ele não tem prova nenhuma. Eu, se sou o Flávio Bolsonaro, meto um processo gigante nele. Cabe a COAF, a Receita Federal, se está declarado tudo no Imposto de Renda, se pagou em dinheiro, deve ter tido algum motivo. Ele não sabe que o Flávio é empresário. Ele, como ele é de esquerda, nunca assinou uma carteira de trabalho, não sabe que empresário ganha dinheiro. Gente de esquerda não sabe o que é vencer na vida, o que é lutar, o que é ser empreendedor. Mas o mínimo de bom senso tem que ter o STF, tem que ter alguma prova. Então, processo direto, enredar esse Randolfe da Rede. Está aí a declaração do deputado federal, aliado a Jair Bolsonaro, em busca da reeleição lá no Rio Grande do Sul, o Bibo Nunes. O chefe da Sessão Brasileira da Transparência Internacional, Bruno Brandão, disse ao jornal Estado de São Paulo ontem que a compra de imóveis com dinheiro em espécie por pessoas politicamente expostas, nas palavras dele, acende todos os alertas para o crime de lavagem e ocultação de bens. Eu queria lembrar também que na campanha de 2018, o Bolsonaro criticava o fato de pessoas terem dinheiro em espécie, dizia que não tinha dinheiro embaixo do colchão, que transações deveriam ser feitas do ponto de vista legal, eletrônico, não com dinheiro vivo, mas nesta semana, ao ser questionado sobre esta reportagem do UOL, o Bolsonaro fez um ajuste na sua narrativa, como ele tem feito desde 2018 para cá. Ele diz o seguinte, abro aspas para o presidente, qual o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria, mas qual o problema? O que eu tenho a ver com o negócio deles, referindo-se aos negócios dos filhos, disse o presidente. E concluiu, então tudo bem, investiga, meu Deus do céu, Quantos imóveis são? Mais de 100 imóveis? Quem comprou? Eu, a minha família? Meus filhos já foram investigados, desde quando eu assumi 4 anos de pancada em cima do Flávio, do Carlos, Eduardo, menos familiares meus do Vale do Ribeira, eu tenho 5 irmãos no Vale do Ribeira, e por aí vai, palavras do presidente Jair Bolsonaro. É por óbvio que uma compra, qualquer compra em dinheiro hoje, a gente já estranha, eu falei brincando aqui no início, mas se alguém tem dinheiro hoje na carteira para comprar um café, já é estranho. Por quê? Porque hoje ninguém usa dinheiro, a gente está com o Pix, a gente está com o cartão de crédito, a gente está com o cartão colocado aqui no celular e só aproxima, não faz o menor sentido, a não ser que tenha uma explicação muito factível, enfim, você é de uma igreja e aí você recebe lá as doações na cestinha da missa, do ofertório, aí você vai ter esse dinheiro vivo, aí você vai usar isso para pagar os funcionários da igreja, o restante você vai colocar no banco para fazer o restante das transações no banco, enfim. Tirando essas explicações muito específicas, não faz muito sentido você comprar, sobretudo, um imóvel no Brasil hoje com dinheiro vivo. Por outro lado, aliados de Bolsonaro e da campanha passaram o dia de ontem repetindo nos bastidores algo que é o seguinte, não tem nenhuma prova, o fato de ter comprado um imóvel com dinheiro vivo por si só não é prova de nada, é preciso respeitar o devido processo legal, o chamado Estado Democrático de Direito, que foi tão banalizado essa expressão nos últimos anos da Lava Jato para cá, que todo mundo é inocente, até que o trânsito é julgado e por aí vai, então que se isso valeu para o Lula na campanha lá da Lava Jato e tudo mais, tem que valer agora também para o Bolsonaro, vale para todo mundo o devido processo legal. Essa é a argumentação que a gente ouve nos bastidores da campanha do Bolsonaro à reeleição, Mauro Vanessa. E só para complementar com duas informações, Diego, esse valor que você mencionou de 13 milhões de reais são os valores originais dessas negociações, são os valores... O que a reportagem do UOL fez? Eles passaram sete meses visitando cartórios de imóveis e levantando todos esses imóveis que foram comprados, esses mais, esses cerca, são 121 imóveis, se não me engano, 120 e poucos imóveis, levantaram todos esses imóveis. E aí foram lá e viram o valor que foi pago por esses imóveis e como foi feito esse pagamento. Eles viram que o pagamento em dinheiro soma aí cerca de 13 milhões de reais, mas isso no valor que está lá na certidão, porque em valores atualizados pela inflação, isso chega a 25 milhões de reais. Essa é uma informação. E tem uma outra informação também, que a Polícia Federal está pedindo para investigar, a gente falava isso no começo dessa edição, para investigar a suposta compra de uma mansão em Brasília pela ex-mulher, por uma das ex-mulheres do presidente Bolsonaro, que é a Ana Cristina Vale. Qual que é a história dessa mansão? Essa mansão já tinha aparecido há alguns meses, quando ela foi morar lá com o Jair Renan, que é um dos filhos do presidente, filho dela, da Ana Cristina Vale. Ela foi morar nessa casa, uma casa grande, é uma mansão lá no Lago Sul de Brasília, e aí todo mundo se perguntando, mas ela é assessora parlamentar, ganha 6.200 reais, como é que pode alugar uma mansão como essa? E aí gerou todo um questionamento. Só que agora, a Ana Cristina Vale, ela se candidatou à deputada distrital, e aí, na declaração de bens dela, essa mansão aparece como tendo sido comprada por ela, e não alugada, e num valor bem abaixo daquele que tinha sido estipulado anteriormente, pelo valor que essa mansão tinha sido comprada anteriormente. Então, a Polícia Federal também... É 800 mil, não é, Mauro? 800 e poucos mil, sendo que essa mansão... Eu quero saber, eu quero saber onde é que tem casa no Lago Sul, 800 mil, eu e a Ariane Bittencourt aqui, nossa repórter aqui em Brasília, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar uma casa aqui para Nova Brasil, então. Está rolando alguma promoção por aí, porque essa casa anteriormente já tinha sido mencionada como tendo sido adquirida por um corretor, que inclusive mora numa cidade satélite aí de Brasília, já sido adquirida por ele por cerca de 2 milhões e meio de reais. Enfim, são essas transações em torno de imóveis que estão aí sob o escrutínio dessas reportagens do UOL e que agora provavelmente vão ser investigadas pela Polícia Federal, talvez aí se o Supremo também autorizar alguma outra investigação também em relação a esse caso. Eu fico pensando na logística, né? Como é que você vai pagar? Espera só um pouquinho, o carro forte está chegando. Só se for assim, né? Porque não tem outra explicação. Imagina a logística para trazer todo o dinheiro. Exatamente. E lembrando que o próprio Flávio Bolsonaro também comprou mansão recentemente aqui em Brasília, no Lago Sul também. Veja, é uma questão que o Randolph coloca que também precisa ser levada em conta. Como que esse pessoal aí fez fortuna? Como? Porque com o dinheiro de senador e de deputado, em tese não dá. É uma pergunta meio retórica, claro, mas a gente coloca essa dúvida também. Amanhã eu vou falar aqui na coluna sobre a cota parlamentar. Pouca gente conhece em detalhes como funciona a cota parlamentar. Então as pessoas acham que o deputado e senador ganha somente lá o salário dele, lá que é o teto hoje. Está quase o teto, trinta e poucos mil reais. Amanhã eu trago os detalhes para o nosso ouvinte do Nova Manhã. Mas, meu amigo, ele nos gasta um real em Brasília. Um real. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a cota parlamentar. Combinado. Diego Amorim, todos os dias aqui no Nova Manhã. Obrigado por hoje, Diego. Bom dia para você. Valeu. Um abraço. Bom dia. Um abraço.